As nossas metas é fazer um processo de centralização correto, cumprindo todos os passos necessários, fazer um bom processo de centralização, porque acima de tudo o que acreditamos é que o futebol profissional português vai sair valorizado. O nosso produto televisivo vai sair valorizado cumprindo os passos que outros já deram e que nós estamos neste momento a querer dar. O que é importante é dizer que o futebol profissional português é um futebol competitivo. Aliás, a dinâmica das nossas competições, três jornadas do final da sua conclusão, demonstram bem isso. Temos um futebol competitivo, temos um futebol que interessa, quer internamente, quer também externamente. Obviamente que é preciso trabalhar nestas dimensões e nestas variáveis. Precisamos trabalhar mais a nossa marca, precisamos de construir melhor produto, precisamos trabalhar na internacionalização da nossa marca. É isso que estamos a fazer. A Liga Portugal cria talento, a Liga Portugal esporta talento e estamos certos que é neste caminho, continuando a traçar este caminho, que vamos conseguir esse interesse internacional que diz que momentaneamente pode ter havido em uma ou outra geografia. Mas acreditamos que temos ainda aqui uma grande energia potencial que queremos transformar numa energia cinética que permita este desenvolvimento ainda maior do futebol português. Nós tivemos há uns dois anos uma avaliação feita por uma consultora internacional daquilo que seria os nossos, o valor dos nossos direitos internacionais e nacionais, portanto, dos nossos direitos audiovisuais. Essa avaliação é uma avaliação que veio agora ser, de alguma forma, confirmada com interesses de entidades externas à Liga, e, portanto, interesses particulares que fizeram com que esses valores fossem conferidos, portanto, confirmados. E, nesse aspecto, é uma boa notícia para o futebol português. Tenho a certeza que a centralização será um fator de competitividade do futebol português e de crescimento do futebol português. Nesse aspecto parece-me indesmentível. Depois dizer que aquilo que é os números que falava, essa repartição 50-25-25, é a repartição que, se olharmos para aquilo que são as realidades europeias, se aplica na maior parte das situações com ligeiras idiosincrasias tendo a ver com a realidade específica de cada uma das geografias. Mas dizer-lhe também que, se esses modelos e esse modelo de distribuição é aquele que garante que, noutras geografias, haja maior equilíbrio, maior sustentabilidade e maior equidade entre a distribuição das verbas, certamente que aqui também isso poderá ser garantido. Tenho a certeza que o objetivo final, que é o do crescimento do futebol profissional português como um todo, o crescimento do talento português, é um objetivo de um desígnio que é comum a todos. da parte de todos os nossos associados, o que temos sentido é o apoio na concretização deste objetivo.